Olá, pessoal. Estou chegando e trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Fagundes, né? Sabadão hoje, é o live daqui a pouco, à noite, às 21 horas. Bom, nós vamos falar agora de Bolsonaro despontando, abrindo mais diferença nas pesquisas em relação à Lula. Mas antes, gente, eu quero trazer aqui um comentário, que é o comentário da vez mesmo. Eu poderia até pular esse comentário aqui, mas não. O canal, como ele é democrático, e eu gosto desse tipo de comentário, porque só revela para a gente o quanto ou algumas pessoas estão com a mente tão fechadas que não enxergam a verdade ou agem de má fé com a sociedade brasileira e querem de volta o quanto pior, melhor. Ou talvez é um militante da esquerda aí com o papel de desinformar. Então vamos lá. Primeiro comentário do nosso amigo. Seja sempre muito bem-vindo. Como ele fez um comentário, vamos dizer, no sentido educado, mesmo tendo o teor que tem, a gente vai responder de forma educada também. Sérgio Barreto. Ele escreve o seguinte aqui. Eu quero chamar sua atenção para isso. Veja só. Como ele é bonzinho. Como o senador só serviu para tirar direito da classe trabalhadora. Grave isso. Votou a favor da tirada direitos em aprovar a reforma trabalhista. Ele está falando de Magno Malta. O que o nosso amigo não sabe é que não havia direitos antes da reforma trabalhista. Se tinha libertinagem. Hoje o Brasil tem uma redução aí no desemprego. Nós estamos com 8 vírgula alguma coisa. Graças à reforma trabalhista. Por que graças à reforma trabalhista? Porque antes da reforma trabalhista, a esquerda tinha uma política de jogar os funcionários, os trabalhadores, a classe trabalhadora, a operária contra os patrões. Os patrões não estavam mais contratando as pessoas. Por quê? Porque estava muito complicado. Você contratava uma pessoa para trabalhar na sua empresa hoje. Se você precisasse demitir ela amanhã por uma questão da empresa estar diminuindo, arrecadação, qualquer coisa, você podia pagar todos os direitos do seu cara. O cara te colocava no pau e você ainda perdia do mesmo jeito. Muita gente entrava nas empresas e isso aqui, você aí de casa vai lembrar disso, você vai ter um vizinho, você vai ter um amigo que fez isso na época do PT. Você entrava, trabalhava um ano, um ano e meio na empresa, pedia demissão e colocava a empresa no pau. Por quê? Porque o trabalhador tinha excesso de direitos e o empregador tinha excesso de deveres. Se tornou desigual. O que começou a acontecer no Brasil? As empresas começaram a fechar, os negócios começaram a quebrar, grandes investidores começaram a sair do país. Por quê? Porque não se havia equilíbrio. Veio a reforma trabalhista, ela deu equilíbrio. Ela parou com esse negócio de jogar o operário contra o patrão e começou a colocar direitos para um, direitos para outro. Deveres para um, deveres para outro. Ou seja, equilibrou a balança, dando segurança para o empregador. Por que o desemprego estava grande? Você lembra que antigamente, na época do PT, antes do PT você entrava numa empresa, num cargo de faxineiro e você subia de cargo. Você passava 20, 30, 40 anos numa empresa. Hoje, quando vê a geração PT, você passava três anos e as empresas começaram a contratar por terceirização. Para quê? Para evitar esse conflito que estava tendo com os empregados. A reforma trabalhista, ela veio e mudou isso. Ela equilibrou a balança, garantiu o emprego ao trabalhador e também garantiu ao empregador que ele não ia ser sacaneado lá na frente. Porque a ideia do PT era acabar com o emprego. Transformar o Brasil num país de estatal. Ou seja, como é que você faz isso? De forma sutil. Dê direito aos trabalhadores, tire direito dos empregadores, faça os caras quebrarem e aí o povo vai ter que trabalhar nas estatais. Votou também a reforma da previdenciária, levando o trabalhador a trabalhar até morrer. Outra coisa que você vê assim que o cara ou se faz ou é bobo, né? Ou quer fazer a gente de bobo. Se não fosse essa previdência social, hoje, querido, você não se aposentaria. Não se aposentaria. É melhor você se aposentar com 65 do que você chegar aos 90 e não ter nada. E o pior ainda, como aconteceu no Rio de Janeiro e mais dois estados do país. Servidores públicos aposentados em 2017, me deixem mentir, chegaram lá na sua conta pra sacar o dinheiro da aposentadoria, tava zerado. Por quê? Porque não havia dinheiro, meu amigo. O Brasil já estava vivendo o rombo da previdência. Diga que eu estou mentindo. Diga que eu estou mentindo. O Brasil já estava vivendo o rombo da previdência. Precisava-se fazer um controle, apertar a boca do saco pra garantir que, mesmo que fosse um pouquinho mais tarde, mas pra garantir que a pessoa ainda tivesse o direito de se aposentar. Porque o rombo já chegava aos 300 bilhões de reais deixado pelo PT. Você quer saber o que é o PT? Pergunta pro pessoal do Fundo de Pensão da Petrobras e dos Correios. A conta, nós estamos pagando até hoje dos Correios, nas nossas encomendas de 70, 80 reais. Encomendas que custariam 30, 25, 30 reais. Que ele nunca volte à classe trabalhadora do Estado do Espírito Santo, provavelmente irá dar o troco. O engraçado é que Magno Malta lidera no Espírito Santo. Essa é a parte engraçada. Então só isso aqui já mostra que o cara não sabe do que tá falando. Mais uma vez, para não continuar, políticos que não são compromissados com o interesse do povo. Ora, quem era compromissado com o interesse do povo? O PT, que roubou a Petrobras, que deixou um rombo de prejuízo de mais de trilhões de reais no BNDES. O PT, meu amigo, que deixou aí o país com 15 milhões de brasileiros desempregados. Hoje nós estamos na casa dos oito. Tivemos pandemia e tivemos a guerra agora da Ucrânia. Pergunto para você qual foi a guerra e qual foi a pandemia que a gente teve na era PT. A não ser o próprio PT. Vamos dizer então, fora Magno Malta, fora Bolsonaro, Lula 2022. Agora, para arrematar, ele fecha com chave de ouro. Viva o STF, ponto. Viva a democracia. Pessoal, eu preciso comentar isso aqui? Não, né? Pré-candidato ao Senado, Magno Malta é alvo de ataque, covarde de jornalista. Vou marcar o coração aqui para indicar para o nosso amigo que a gente leu o comentário dele e explicou. Agora, o finalzinho do comentário, ele já deixou bem claro. Viva o STF, ponto. Viva a democracia. Ou seja, é um cara que entende tudo. Só não parece não saber nada. Mas vamos embora. Para a matéria, que eu já demorei muito aqui. E aqui, gente, é onde a gente vê justamente a falta de visão do rapazinho. Ó. No estado considerado termômetro eleitoral, nova pesquisa dá larga dianteira para Bolsonaro. Ora, Bolsonaro é malvadão, caramba. Como é que ele está liderando? Magno Malta é malvadão. Vai no Espírito Santo. Eu conheço pessoas do Espírito Santo. E eu confesso, das pessoas que eu conheço, nenhuma é contra Magno Malta. Pelo contrário. Todas votam em Magno Malta. E aplaudem a atitude e a lealdade dele ao presidente da república. Justamente pela questão do Senado na última eleição. Que ele dedicou ao presidente. Não ganhou. Não ganhou. Ele não fez birra. Pelo contrário. Muitos ficaram procurando cargo. Ele indicou pessoas como a nossa Damares. Foi indicação do Magno Malta. E o cara ficou só lá de boa ajudando o presidente. Parabéns ao Magno Malta. É um cara honrado. Muito honrado. Diferente do Lula e da esquerda que estão se atropelando aí um contra o outro. São amigos, já não são mais amigos. Uma bagunça lá danada. Quer dizer, viva a democracia do PT. Uma salada miserável. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreve agora mesmo. Ativa o sino das notificações. Marque a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Hoje à noite, live política, às 21 horas. Vem pra cá porque aqui o seu comentário faz toda a diferença. E o nosso amigo tá convidado a vir pra live pra debater esse assunto aqui com a gente. Caso ele assim deseje. Não tem nenhum problema. Vem pra cá. Será muito bem-vindo. Será muito bem-recebido. E vamos que vamos. Bom, desde 1989, quando ocorreu a primeira eleição direta para presidente desde o fim do regime militar, quem venceu no estado de Minas Gerais ganhou a eleição presidencial. Mera coincidência? Pergunta, né? Possivelmente não. Né? Vamos lá. Cadê aqui pra gente continuar aqui? Onde foi? Minas é, sem dúvida, um termômetro da política nacional. Nesse sentido, sua posição geográfica é privilegiada, fazendo divisa com estados de três das cinco regiões do Brasil. E não por acaso, da mais recente pesquisa eleitoral no estado termômetro da federação, presidente Jair Bolsonaro parece ter disparado na frente do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Olha lá. Dados da pesquisa modal mais futura apontam que Jair Bolsonaro tem 46,3% das intenções de votos no estado de Minas Gerais. Luiz Inácio Lula da Silva vem com 35,3%. O estudo foi divulgado no decorrer desta semana. Os números correspondem a um cenário estimulado quando é apresentada aos eleitores uma lista com opções de candidatos. Nesta situação, Ciro Gomes, PDT, aparece em terceiro lugar com 6,5% das intenções de votos dos mineiros. Simone Tebbit, MDB, ficou com 1,9%. E aí outros candidatos como Vera Lúcia, Pablo Marçal, Leonardo Pericles, Felipe Dávila, Sofia Manzano, Roberto Jefferson, Soraya Tronic e Emael tiveram uma atuação menor do que 1%. E aí finaliza a matéria. Então vejam bem aqui para vocês entenderem a coisa como é que... E essa pesquisa, como é que é essa pesquisa aí, Gle? Essa pesquisa lá, gente, funciona da seguinte maneira. É aquela velha pesquisa de você pegar, né, apresentar porta a porta, pessoa a pessoa e começar e falar, ó, tem um candidato fulano, Beltrano, Cicrano. Veja que as pesquisas, elas começam a mudar o rumo. Elas começam a se adequar ao que a gente vê nas ruas. Por quê, gente? Porque as eleições estão aí. Bolsonaro está indo para a rua agora em campanha. Não dá mais para você colocar lá Lula com 46. Quando ele sai na rua, não tem meia dúzia de gato pingado. Colocar Bolsonaro com 30, 35, 25 e Bolsonaro sai na rua, uma multidão, um abraço caro. Não dá mais para você. Você tem que chegar, no mínimo, ou empatar para dar uma margem ali de tapia ou mostrar a realidade, que é o que a gente está vendo agora. Então vamos aguardar. Vamos aqui. Botão valeu demais, gente. É uma forma de você colaborar com o nosso canal. Vamos continuar aqui os comentários rapidinho. Deixa eu ver aqui rapidão. Juarez Ferreira, ele escreve aqui. Ele voltou atrás porque não vai ter como conter milhões de brasileiros. Está aí, ó. E ele escreveu no vídeo, urgente. Moraes alega erro e recua em decisão que proibiu a campanha da independência, né? Vocês viram, gente, que na hora que o Bolsonaro, ele recebe... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vocês viram. Cadê aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Aí, marcar o coraçãozinho. Eu não sei se vocês observaram, gente, mas Bolsonaro, ele recebeu essa informação lá no pânico, né? Ele recebeu essa informação lá no pânico. E lá no pânico, ele disse, nós vamos sair de verde e amarelo. Não sei se essa palavra dele lá pesou na hora. Porque foi na hora que a decisão saiu, ele recebeu a decisão lá, ao vivo, né? O Coisa lá falou lá pra ele, ó, pra dizer, tá aqui, tá, tá, tá. Ele falou, não, eu quero acreditar que tem um equívoco, alguma coisa. Até foram lá confirmar mesmo, aí confirmar o pessoal disse, não, o verde e amarelo, inclusive o Bolsonaro explicou, o verde e amarelo é do Brasil, são as cores do Brasil, né? Na era dele. Enfim, e aí, pouco tempo depois, veio a mudança do Moraes, né? E realmente é como o nosso amigo aqui, eles falaram, não dá pra conter milhões de brasileiros. Isso ia ser uma merda muito grande que ele ia fazer. Urgente, né? Que... Urgente... Ah, já li aqui, né? Vamos pro próximo. Tércio e Josilda Batista, como é que vocês estão, Tércio? Tércio, ele escreveu aqui, ó, aqui no Rio Grande do Norte, está uma vergonha, Fátima já era, PT nunca mais, aí, ó, tá vendo? Pessoal, todo lugar que você vai, gente, são raríssimas as pessoas que apoiam o PT, ninguém apoia o PT, né? Conflito da esquerda no RN, Fátima desmoraliza seu candidato ao Senado e se aproxima de adversário, ó, tá aqui, ó, né? E o nosso amigo lá no começo vem falar de PT, o PT não tá nem se entendendo com ele, caramba, nem eles mesmo conseguem se acertar, vai querer acertar o Brasil, fala sério, né? Bom, gente, fui, um abraço, obrigado pelo carinho, desculpa pela demora e a introdução ali um pouco esticada, mas foi necessário, fui! Bom, gente, fui! Bom, gente, fui! Bom, gente, fui! Obrigado.